Fala aí galera, Jusson Campos da WAF Brasil, direto do primeiro encontrão dos spotters aqui na área de apoio do GIG. Queria deixar um convite para vocês, spotters de todo o Brasil, seja Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Spotters, venham nos visitar, vocês são muito bem recebidos e nós quando estamos em outros estados, somos muito bem recebidos. Vamos fazer desse encontrão algo que vai se multiplicar pelo Brasil inteiro e cada vez mais, cada vez mais meses. Estou esperando vocês, abração. Boa e passareta, eu estou na live. Está maneiro, está maneiro. Boa e passareta, eu estou na live. 嗎? Boa e passareta. Boa e passaretão. Boa e passareta, eu estou na expansão do lugar. Eu acredito em você. 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 Eu acredito em você.